A audiência pública sobre a Guarda Municipal Armada de Blumenau está prevista para acontecer no dia 19 deste mês, às 7 horas da noite, no plenário. Os requerimentos que solicitam o encontro são de autoria do suplente, Diogo dos Santos, do PR, que fez o pedido quando exerceu a função de parlamentar, e do vereador Marco Antônio Van Robsky, do PSDB. Marco Antônio é um dos defensores da criação da Guarda Municipal e acredita que a audiência pública é a oportunidade da população se manifestar sobre a implantação da corporação. Como a Câmara sempre debateu esse assunto, muito antes disso chegar ao Executivo, nós entendemos que, como é um interesse público muito grande, que a comunidade organizada possa participar do debate para que a gente possa construir o que a cidade espera e o que ela precisa de uma Guarda Municipal. Qual é a sua ideia, qual é a sua visão sobre isso? Eu defendo a Guarda Municipal, que tenha incluído a Defesa Civil, a Guarda Municipal Armada, um pelotão armado, a Guarda Florestal, enfim. Hoje é o que está acontecendo em grandes municípios, em municípios de médio porte, e tem dado bons resultados na área da segurança pública, diminuindo principalmente a incidência de roubos e de assaltos. Na legislatura passada, os vereadores formaram uma comissão que visitou cidades que já contam com a Guarda Municipal, como o Balneário Camboriú. Um relatório foi feito e entregue ao Executivo. O vereador afirma que há mais de 15 anos o assunto já é discutido pela Câmara, e a intenção agora é chamar a comunidade mais uma vez para o debate. Nós vamos trazer as comunidades organizadas, elas vão poder inscrever-se para manifestar por um período de tempo, e pretendemos, ao fim, ver qual é a posição das entidades organizadas, da sociedade de Blumenau, e juntamente com a posição dos seus vereadores, encaminhar todo esse material para que o prefeito possa ter como subsídio quando encaminhar aqui para a Câmara o projeto da Guarda Municipal. A atual administração do município afirma que a criação da Guarda Municipal Armada depende de um orçamento e espera que a população decida se a implantação da estrutura é ou não necessária. Exatamente, e as prioridades são muitas e nós temos que elencá-las. Por isso, essa audiência pode corroborar ou pode auxiliar o Executivo na busca desse caminho na questão da Guarda Municipal.